Olá, bom dia! Eu vou trazer mais um vídeo. Estou trazendo um vídeo para vocês hoje. Nós vamos falar sobre semente de rosa do deserto. Porque o pessoal fala que a vagem está seculida com três meses. Só que a primeira vagem que abriu nas minhas plantas aqui não tinha três meses, tinha dois meses e pouco. Só que quando eu achei ela, ela já estava grandinha, estava dando uns dez centímetros. Eu digo, talvez já tenha três meses. Aí eu fiquei em dúvida. Digo, não vai nascer, porque é prematuro. Mas olha aí, eu plantei. O jeito que nasceu. Nasceu toda, minha ratão bem gordinha. Viu? Então, uma beleza. Aí já estão tudo grandinha, engordando. Aí, quando foi ontem, eu achei essa outra aqui, segunda vagem. Abrindo. Eu amarrei essas borrachinhas em cima. Agora eu vou tirar, porque se a gente deixar ela abrir por conta, ela vou e vai embora. Aí eu amarrei para ela não abrir até hoje, porque hoje é que eu ia colher. Sim. Agora essa aqui, eu tenho certeza que ela não tem três meses. Ela vai fazer três meses no dia 11 de janeiro. No dia 11 de janeiro. Então, ainda está faltando, hoje é que é 19. Está faltando uns 20 dias para três meses e ela já abriu. Agora eu não sei se ela é de tempo ou se é prematura. Eu sei que eu vou tirar aqui junto com vocês. E se eu plantar e se eu plantar e nascer, eu vou mostrar como eu estou mostrando essas aqui, que nasceram da minha primeira cimente, que eu plantei junto com vocês. Agora vamos colher ela. Faz quebrar aqui. Aí eu vou ver se vai ter mesmo cimente ou se está roxa. Olha aqui a belezura. Muito perto. Aí eu vou ver já já com vocês. Olha aqui. A primeira tinha 32 sementes. Essa daqui eu não sei quantas vai ter. Já já com nós ver. Pelo visto tem mais. Não sei, meu Deus, se está choxa ou se são boas. E tem cimente, tem cimente. A minha dúvida é porque ela está ficando uma valisona bem gorda. Aí, duas semanas para cá, ela começou a diminuir. Aí eu não sei se é porque aí já era tempo de abrir. Eu vou ver aqui. Pronto, tirei todas, olha. Está seca. Aí agora eu vou ver aqui. Eita, rapaz. Será que é chouxa ou não? A outra tem a cimente zona bem grande. Essa daqui é menorzinha, olha. Menor, só que ela não está chouxa. Desculpe aí a tosse que eu estou gripada. Vamos tirar aqui. Ah, mas tem muito. O vídeo vai ficar muito comprido. Não vai dar para tirar todas. Até quatro minutos. Quatro. Quatro. Quando tiver em norte, eu falo aqui. Uhum. Você é parte do vídeo corto na edição? Hum? Você é parte do vídeo corto? Não. Ela tem que tirar essas peninhas tudinho. Eu não sei não, mas eu tenho para mim que ela não é de tempo não. Ela abriu antes do dia. Tenho certeza que não está com três meses. Mas de vida adulta, a gente só vai saber quando plantar. Se nascerem. Essa aqui é chouxa. Não vai dar para tirar todas. Olha aí, as que eu tirei. Estão bem cheinhas. Não estão chouxas. Aí depois, eu vou tirar essas outras. Eu quero dizer para vocês que essa aqui é uma planta bigzai. As flores delas são bem pretinhas. Nascem preta, preta. Aí depois vai ficando vermelha. Eu nem pudei ela, que eu vou deixar ela para fazer enxerga. Deixar o galho ficar bem lanhoso. Pois era, meu amigo. Isso aqui tudo é uma experiência. Essa daqui que eu pensei que não estava no ponto de nascer. Nasceram. E essa daqui eu estou em dúvida também. Mas se nascer, eu vou mostrar para vocês. Qualquer maneira, o resultado eu vou falar para vocês. Pois é, o vídeo de hoje era esse. Eu quero qualquer novidade. Eu tenho que compartilhar com meus amigos. Pois é, e eu estou muito alegre porque eu comprava semente cara. E agora eu estou colhendo aqui do meu jardim. Não vai ter precisão de eu ficar comprando mais. Até que eu pedi 100 que vem da Feira de Santana. Amarela. E essas eu estou aguardando. Eu ainda vou receber. Mas depois eu vou largar de comprar de fora. Porque eu já tenho aqui. Espero que vocês curtam o vídeo todo. E se inscrevam. Deixem seus comentários. Diga de onde você é. Diga o que está faltando mais no vídeo. Para mim poder incrementar. E era só isso mesmo. Deus fica com todos vocês. E comigo também. E muito obrigada a todos. Tchau. Tchau.